É assim né gente, sexta-feira é assim mesmo. Vocês sabem que ontem teve um baita evento lá em Balneário Camboriú que foi o Sunset rolando ali no Espaço Verão SCCSBT que vocês conferem agora os detalhes, vamos ver. Pelas mãos do artista, um registro para ficar na história. Um fim de tarde com a cara do verão, praia, música boa e muita animação. No Sunset realizado ontem à tardinha no Espaço Verão SCCS em Balneário Camboriú. Estou muito feliz de estar participando do evento de sucesso, estou vendo todo mundo curtir muito. E eu entrei na vibe, peguei a linguagem gráfica, a linguagem usada na campanha e estou procurando agregar algo. No palco Sunset, a animação ficou por conta da cantora Larissa França, participante dos novos talentos do programa Raul Gil. É incrível, é maravilhoso quem está aqui, quem veio, quem participou sabe, que a energia está incrível aqui, a galera dançando, curtindo. Eu acho que o bom da música é isso, que conecta as pessoas, às vezes a galera que está lá longe, escuta um pouquinho a música, vem para perto, vem aqui no palco e todo esse projeto da SCC está lindo, está incrível. Por aqui também passaram os parceiros de longa data do SCC, no Espaço Verão, com a rádio de mais de um milhão de amigos, Menina FM. Com certeza, né, e muito legal que a gente pôde dividir os nossos momentos aqui no palco, aqui na Praça Avenida de Tamadaré, com turistas, com visitantes, com moradores inclusive, colocando um pouquinho mais de agito no dia a dia, finalizando o dia deles com atividade aqui no palco, mas principalmente trazendo boa música também. A noite festiva aqui no Espaço Verão, SCC SBT, terminou com um show da banda gaúcha Pampa Rock. E você lembra daquela obra de arte que nós mostramos no começo da reportagem? Então, ela ficou pronta. A obra de arte eterniza o momento vivido por todos que passaram ontem à noite pelo Espaço Verão. A realização do Verão SCC traz a TV mais feliz do Brasil para mais perto do público, e coloca Balneário Camboriú numa posição de destaque, não só pelas belas praias, mas pela capacidade de realizar grandes eventos. Essa obra de alargamento aqui trouxe uma outra realidade para a praia. E pelo terceiro ano consecutivo aqui, o SBT vem fazendo um trabalho fantástico aqui na praia, trazendo aqui atividades para a família, né, incentivando o esporte, a prática esportiva ao ar livre. São coisas importantíssimas que depois dessa pandemia a gente tem que promover. Estou muito orgulhoso dessa parceria com vocês, hein. O Espaço Verão SCC continua até o dia 8 de fevereiro, na Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. Mas por aqui já estão sendo planejadas as próximas edições, que prometem ser um sucesso total. Sexta-feira, imperdível, nós temos o show da Laura Schadeck, ela que é famosíssima na internet, tem quase 2 milhões de seguidores aí nas redes sociais. No sábado, também a nacional, Mr. Dan, Fala Fera, um grupo aqui de Balneário Camboriú. No domingo, a bateria do Inimigos da segunda e depois a banda Holiday. Só sonzeira pra fechar.